E aí, dá o depoimento vocês dois aí, depois de comer aquele peixe com fritura. Eu tô feliz, sério mesmo. Pirão, tô feliz. E aí, como é que vocês estão se sentindo? Mal. Estou me sentindo lubrificado. Nossa, que gay. Tenta ainda. Piorou. Piorou. Depois de um litro de óleo, eu me senti feliz. Depois de você comer o óleo, que tinha um peixe lá. Olha a paisagem. Dá até pra esquecer um pouco do peixe, né? Olhando pra isso aqui. Tá não. Tá quase, ele não deixa. O peixe tá nadando aí? Se você não vai, ele vai querer sair de nadar. Que bom que a digestão vai ser rápido.